Essa armadura não é tão durável como pensei. Ah, não. Acho que encontrei nossos invasores. Não falei? Agora, vamos esmagar esses ladrões alienígenas. Olha aqui, vocês não vão a lugar nenhum. A gente tava tentando proteger o planeta Kurtak de vocês. Ah, é mesmo? Roubando as nossas coisas? Não é de vocês. O poder do santuário não pode ser confiado a vocês, Terráqueos. Larguem essa pedra, baixem as armas e conversaremos sobre isso. É, até que dá pra fazer isso. Ou a gente pode só sair com o que vem pegar. Não podemos permitir isso. Aceita! Você nunca vai encostar um desses dedões verdes em mim. Você que nunca vai encostar um dedinho verde em mim. Felizmente, eu não preciso. Não luto contra ninguém desarmado. Tudo bem por mim. É sério? Qual é dessa roupinha aí de Capitão América? Eu sou o Capitão América. Você lutou na Segunda Guerra Mundial e você tem 100 anos. Eu fui congelado. Ah, quer dizer, assim? Eu já enfrentei armaduras piores. Olha, eu até já usei armaduras mais mortais, ô homem de lá. É, homem de ferro. E essa armadura é a prova de qualquer míssel, bomba ou arma de plasma que atira em mim. Então, que tal um ímã, homem de ferro? Não! Não! Eu sou o Groot. Vê se não fica parado, Groot. Luta! Eu sou o Groot. Como assim você já tá lutando? Adiante, tropas. Libere o asteroide. Vamos embora enquanto ainda temos por onde sair. Eu sou o Groot. Tentem atirar na gente agora, seus manés. Foco e eu. É um raio-trator, não é um campo de força. Eu sou o Groot. Isso não é bom. Aguenta aí, Tony. Por que foi isso? Deixa eu adivinhar. Uma coisa grande e verde. Ah, dá pra ir mais depressa. Calma, tô direcionando a energia pros motores. Direciona rápido! Do jeito tá chovendo vingadores hoje. Liguem o jato. Esses caras não vão fugir. Pode deixar comigo, Tony. Eu sou o Groot. Essa pedra está crescendo? Aí, macacos terráqueos, parem de mexer com o meu asteroide. Macacos terráqueos? Olha, deviam ter pensado melhor antes de invadir o nosso planeta. Aí, eu sou daqui também e eu tô tentando proteger o nosso planeta, não deixando coisas perigosas assim nele. E eu ainda tenho que devolver uma coisinha chamada semente cósmica pra um cara chamado Thor. Espere. Você conhece o Thor? Claro que sim! Ele nunca mencionou os Guardiões da Galáxia, liderados pelo Senhor das Estrelas? Olha, parando pra pensar, ele falou sim sobre um bando de desajustados liderados pelo bufão do Peter Quill. É! É ele mesmo! Ele é o bufão do Peter Quill! Então... Peraí. Estamos do mesmo lado? Tá, calma, gente. Vou encolher ele com o meu disco de partículas PIN.